Rapaziada, tá iniciando mais um vídeo aí. Ixi, rasgou no canto? Ah, não, achei que tinha rasgado. Hoje, meu mano, o Luiz vai tá subindo um raião grandão aí de um metro. Vamos ver se o bichão vai representar, mano. Eu nem lembro se foi eu que fiz esse estirante. Eu acho que não, rapaziada. Eu acho que ele já veio quando eu peguei. Vamos ver se vai tá ensando aí pra eu segurar essa raião aí. Vamos ver, vamos ver a bagateira. Raião transparentona, hein, mano. Gigantona com a minha coisa de mula. Ai, que legisimo. Ó lá, ó lá. Ó o raião, ó o raião, ó o raião. Nem desbica, nem desbica, raião. Pode arrumar que já era essa daí. Pode pôr uma linha atrás, Iado. Pôr uma linha atrás ali, já pega uma linha lisa ali pra pôr atrás. E o bagulho é louco. Ó lá, rapaziada. Ó o raião, ó o raião no alto. Ó o raião. É isso. Vamos arrumar ela aqui, deixar no esquema e já a gente volta. Rapaziada, o Gui já tá subindo a raião lá no... Nossa! A raião zoou toda, você envergou demais, Iado. Tira essa linha aí, viado. Meu Deus. Iado, ó. A raião subiu. Vamos ver se sobe algum palaçal aí, mano. Difícil é manter no alto agora aqui. E aí, esse bagulho. Logo estourou a linha, João. Foi logo o Hugo que deixou a linha. Trinca na linha. O bichão tá azarado ele hoje, rapaziada. O Luiz tá azarado. Vamos esperar ele amarrar e subir aí. Se subir alguns pilha pra talação, ele vai estar gravando. Vamos que vamos. Rapaziada, ó. O Luiz já vai laçar daquele jeito. Se o Luiz tomar ela, você já sobe aí, ó. Já laça, ó. Aí eu te dou a xilena pra você subir lá de trás e cortar a nós. Aí não dá não, hein, Iado. O cara quer xilena pra subir de trás e cortar a nós. Deixa o cara. O cara sabe empinar. Olha a linha, sai, hein, João. Isso aí é só pra laçar e tomar rela, rapaziada. O cara da raia veio enguiçada, mano, ó. O cara da raia eu peguei lá no quintal, ó lá. Não, eu peguei lá no quintal, ó lá. Me tira o que, João? Os caras no quintal do Nino lá, ó. Aqui? Ah, rapaziada, ó lá, ó lá. Quando o parque vai separar, vamos gravar. Vamos ver, vamos ver. Gravei logo mostrando aquele tipo lá. Vamos ver, vamos ver, rapaziada, ó. Daquele jeito. Ixi, ixi. Aí não dá, aí não dá. Olha o Luiz laçando, mano. Vamos ver agora. Vamos ver se esse cara vai mandar punta. Tá difícil, ó lá, ó lá, ó lá a loucura, 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 rapaziada. Loucura, loucura, soltou, soltou, soltou já era, soltou já era. A loucura começou, a loucura começou, rapaziada. É serra, é serra ali, é música, é tudo. Ele tá fora, mano. Criado, ó. Vamos ver se agora ele vai. É isso, o bebê que vai. Vai, eu vou parar. Vamos ver, vamos ver se o Ender, o Ender que tá laçando agora, rapaziada. Vai, eu vou parar. Com a raia dessa aí você busca... Oi, tio, dá pra mim, né, tio? Ixi, ixi. Entregou tudo. Ah, o Ender, aí não. Dá pra chuveiro, dá pra chuveiro tudo, João. Ah, tomou relo. Muito ruim, mano. Ó, ó, o outro, o outro não vai parar nunca, né, mano. Ui, então, tomou relo, João. Apara, apara, chuveiro. Não dá pra chuveiro, não, pai. Olá, 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 ó. Sem condição, mano. Ele já sobe com a roca já, chuveiro. Pra você já ficar na ativa já. Naquele jeito. Olha, o Ender, tio. Um que bom, rapaziada. Do chuveiro que tá no alto aí, mano, ó. O Luiz tá morrendo com... O Luiz não, quem tá morrendo com a raia foi o Ender. Tá? Tão morrendo, descansado. E o chuveiro que não subiu o peixão. Vamos ver se ele vai representar. Aqui, velho. Tá ligado, hein, filha. Tá ligado. Olha o outro lado. Ele não vai vir. Hã? Olha o outro lado. Olha o outro lado. Olha o outro lado. Aqui também, chuveiro. Aqui, um rosinha, ó. Ai, delícia. Esse rosinha não vai vir nem ferrando. Ele nem vai mandar buscar, não, ô, chuveiro. Ele tá liso, filho. Vamos embora, rapaziada. Vamos ver aí, mano. Daquele jeito. Mandou um lá, ó. O chuveiro que nem vai parar, mano. Oxe, tem nem como mais, filhão. Rapaziada, ó. Subiu um rosinha daqui, ó. Vamos ver se o chuveiro vai cortar. Esse rosinha tá mal corta porque ele não laçava com nós e não vai. Desde a hora que o Rogério tá me empinando. Foi assim que o Rogério tomou relógio. Ô, Wendor, com o chão. Vamos ver. Vamos ver se o chuveiro vai fazer certo, ó. Essa bola pegar em mim, mano. Aí, agora, agora, hein. Não, o cara tá querendo laçar, ele tá chocando aí, ó. Vamos ver se corta, vamos ver se corta. Cara, ele tá em bolo ou dá pra você? Eita, na mão, rapaziada. É com... Falou, meu parceiro. Ô, louco. Era pro Rogério ter feito isso aquela hora. É louco, é só ser errado. Aí, ó. Aí, ó. Se tivesse que pegar no celular dos outros aí, ó. Fica com essa bola aí que vai vir. Aí, rapaziada, vambora. Vamos ver se o chuvecão laça de novo e marcha, mano. Cadê, cadê? E aí, deixa eu pegar a sua linha pra colocar aqui. Ih, ih, ih. É logo o moleque lá, gente. Começou a subir, começou a subir, chuvec. Ó lá, vamos ver, rapaziada. Mais um relinho aí do chuvec aí, ó. Vambora, vamos ver se ele vai representar, rapaziada. Daquele jeito. Já vai deixar no celular e comentar muito. E o bagulho vai ser relou hoje. Ó. Vai lançar com nós, vai lançar com nós. Vai, chuvec. Vai, chuvec. Pode vir onde for. É que você tomar relé, eu vou dar risada, mano. Vambora, ó lá, ó lá, ó lá, ó. Ó, o moleque tá chocando, viado. Já se ele tá laçando ali. Não tá, João. Ele tá, ele tá... Moleque não tá nem conseguindo descarregar. Bagacira da... Bagacira da puta, minha mão. Vai, louco. Caralho. Bagacira da Prila, rapaziada. As coisas de mula, a melhor do momento, mano. Quem tá sem linha aí, ó? Eu. Os três tá sem linha, certo? Então é o seguinte. Pode pegar, ó. Essas duas aí de cima, cada um pegar uma. Pode ser a quatro. Tá, só, Caetano. Então, ó. O Joãozinho vai pegar uma linha pra ele aí. O Joãozinho quer trocar a cor aí, mano. Vamos trocar, então. Vai, troca aí. Meu Deus. Quem enrolar primeiro aí, ganha. Vamos colocar aqui no ferro aqui, ó. E marcha, fi. Vamos. Agora falta só do Joãozinho. Os três já tá arrumado. O asinha tá ali. Quando eu contar até três, vai, hein. Um, dois, três. Bora, bora, fi, ó. Ó, tô orando aí. Tá pronto, seu Caetano. Caiu, tira dele. E tá a Prila. Nossa. Vai, Joãozinho, vai, Joãozinho. Rola, Joãozinho. Estourou a sua. Vixe, amarra, amarra, Luquinhas. Amarra, Luquinhas. Corre, Luquinhas. Ó, seu Caetano. Cuidado, seu Caetano. Cuidado. Mano, será que ele vai ganhar? O dele já tá no final. Pode continuar assim mesmo. Pode continuar assim mesmo, fi. Caramba, seu também, Joãozinho. Pô, Joãozinho, hein, não dá, hein. Ih, o São Caetano ganhou. Esqueça tudo, mano. A melhorinha, as coisas de mula.